Alexa, ficou sabendo da novidade? Sim, hoje o TTU vai mostrar como criar respostas personalizadas para mim. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo você vai aprender como personalizar as respostas da sua Alexa Ecodot. Essa é uma forma simples e divertida para você fazer perguntas para a Alexa. Assim como essa que eu mostrei no começo do vídeo. Vale dizer que para fazer isso a sua Alexa já tem que estar configurada com o aplicativo Amazon Alexa. Se você não sabe como configurar, tem um vídeo com passo a passo completo do zero de como configurar e conectar a sua Ecodot com o aplicativo. Com esse recado dado, vamos para o vídeo. Então pessoal, em seu celular você vai precisar ter baixado o aplicativo Amazon Alexa. Ele está disponível para Android e para iPhone. Ao abrir aqui o aplicativo, ele estando conectado aqui com a sua Alexa Ecodot, basta você vir aqui na última opção do menu inferior, aqui em mais. Depois, nesse menu aqui, você vai na quinta opção, aqui com o nome rotinas. E então ao clicar, o aplicativo já vai mostrar algumas rotinas que você configurou. Aqui para você poder criar novas rotinas para a sua Alexa, basta você clicar aqui em mais, aqui na parte superior. Bom, aqui você vai dar um nome para a rotina. Vou colocar aqui o nome dela de vídeo para YouTube. Então vou clicar em avançar. Agora pessoal, você vai clicar aqui em quando isto acontecer. Então você vai clicar aqui ó. E vai clicar na primeira opção, voz. Agora você vai inserir a pergunta que você vai fazer para a Alexa, para depois configurar a resposta que ela vai te dar. Então aqui escrevi a pergunta, ficou sabendo da novidade? Então eu vou clicar aqui em cima em avançar. Agora pessoal, nós precisamos adicionar a ação, que no caso é a resposta da Alexa. Então você vai clicar aqui ó, adicionar ação. Ele vai dar aqui várias opções para você. Aqui pessoal, você vai rolar a página e vai marcar a opção aqui ó, enviar aviso. Tá, é essa opção aqui ó. E aqui, basta você escrever a mensagem que você quer que a Alexa te responda. Vale dizer que tem um limite aí de 148 caracteres, tá? Para essa resposta. Então já defini aqui a resposta. Sim, hoje o TT vai mostrar como criar respostas personalizadas para mim. É só clicar aqui em cima agora em avançar. Agora, se você tiver mais de uma Echo Dot, você também pode selecionar aqui em qual você deseja que a Alexa realize o aviso. No caso aqui, eu vou selecionar todos os dispositivos. Mas você poderia também selecionar apenas um da sua casa. E vou clicar em avançar. Por fim, é só clicar em avançar aqui em cima. Então aqui ele vai mostrar a rotina completa para você. Então agora é só você salvar a rotina. E já está pronto ó. Aqui ele diz que pode levar até um minuto né, para a Alexa passar a responder essa rotina que você criou. Veja então que a rotina já está criada aqui com o nome que nós definimos. E então, bora testar. Alexa, ficou sabendo da novidade? Sim, hoje o TT vai mostrar como criar respostas personalizadas para mim. É isso aí. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.